E agora nós vamos acompanhar a importância do plano diretor para a cidade do Rio de Janeiro Acompanhe a reportagem de Sérgio Costa Um instrumento de política urbana O plano diretor é uma lei municipal que estrutura as mudanças da cidade Define e orienta o desenvolvimento urbano Uma legislação obrigatória aos municípios com mais de 20 mil habitantes Ele deve ser revisado a cada 10 anos O plano diretor é muito bom para organizar projetos estruturantes de transporte Ou seja, vamos criar uma linha nova de BRT Vamos estender o VLT em direção a Tijuca e São Cristóvão, por exemplo Mas eu insisto, isso é papel Ou seja, você escreve, você desenha A grande questão é como isso acontece Então a mobilidade tem a ver com onde nós crescemos Se eu cresço longe de onde estão os empregos Significa que eu tenho que fazer esse deslocamento todo dia Oito audiências e nove reuniões que tiveram a participação de diversos setores da sociedade Foi no início do ano que o Legislativo Carioca Criou uma comissão de representação para avaliar o atual plano E subsidiar a apresentação da nova versão O grupo foi presidido pelo vereador Rafael Aluísio Freitas O plano diretor vai ser muito importante para a cidade Que vai nortear todas as políticas públicas pelos próximos 10 anos Para a gente fazer o Rio voltar a se desenvolver da forma correta A Prefeitura do Rio enviou a minuta do projeto de lei complementar Do novo plano diretor de desenvolvimento urbano sustentável Para a Câmara dos Vereadores A proposta está dividida em 7 títulos 37 capítulos 467 artigos E 26 anexos Ela foi encaminhada para debate e votação A expectativa é votar no primeiro semestre de 2022 A intenção é realizar uma parceria com alguma universidade Para dar apoio a esta análise e discussão do plano O desafio é simplificar a legislação Rever ordenamento territorial E fomentar o espaço público Revitalização urbana, mobilidade e cidade verde São temas fundamentais do plano diretor O plano diretor é a principal legislação da cidade do Rio de Janeiro E o legislativo é o lugar onde a gente vai tornar possível Discutir com o conjunto da sociedade